Então, boa tarde novamente pessoas, alunos, o segundo lado, o Art Ramos, mais uma aula aqui de eletiva. Como eu tinha falado para vocês, eu vou continuar com a mesma temática da aula anterior, enquanto vocês não sugerem temas, né? E como eu vi aqui, aparentemente ninguém sugeriu o tema, né? Só teve um professor que conversou com vocês, falou aqui iniciar a aula, transmissão dele também, se tem reforma, bababá, barulho, dar aula e tal, fazer a gravação e tal, ele também perguntou se estava online, e a aula será gravada na próxima semana, ele vai conversar por cima de passar a aula. Ok, ele foi em uma conversa direta, eu não fiz isso, eu dou aula online mesmo, vocês sabem os horários, infelizmente não tenho tanta flexibilidade para poder conversar com vocês, porque eu dou a aula online, eu converso com vocês, eu tenho outros compromissos no horário meio ruim também, e na sessão de contraturno, né? Então, sessão de manhã, e nem de manhã eu estou trabalhando, então é praticamente impossível, é inviável eu conseguir encontrar vocês no horário de aula de vocês físico, horário presencial de aula de vocês. então, esquece, não vai funcionar, não vai rolar. O máximo que eu posso fazer é trocar ideia com vocês por videochamada, fazer um hangout, combinar um hangout, se vocês quiserem deixam aí que a gente combina um hangout para trocar ideia direto, né? Claro que hangout, diferente de centro de mídias, não é patrocinado, o que implica que vocês... Bom, deixa eu acessar o YouTube aqui, não tem mais nada, eu vou cortar a gravação de tela, para não dar shabu, mas daqui a pouco eu já volto com a gravação de tela do OBS, Seneca, Seneca e Suas, bom, eu não lembro qual vídeo que eu estava usando aqui, eu vou pegar o vídeo aqui no meu, esqueci qual era a material fonte do negócio, da aula de hoje no caso, né? Vou pegar o link aqui que eu joguei no meu WhatsApp. Achei o link. Então, voltando. Não, era lá no começo. Deixa eu cancelar o som aqui, gravar a tela de novo. Então, voltando aqui galera, já vou jogando para as frases do dia, né? Foi duas frases da aula passada, agora eu vou continuar fazendo as frases do Seneca. Mas voltando, vocês podem sugerir tema e infelizmente eu não vou poder encontrar vocês no contraturno, né? No turno normal de vocês é uma aula apenas de contraturno. Eu acho que eu já fiz essa frase, hein? Seja, cura sempre foi metade da saúde. É, sim, já fiz essa frase. Essa... É, essa eu acho que eu não fiz ainda. Então, vou começar com essa aqui. Eu espero que não esteja vacilando na quantidade de frases que eu já fiz. Eu acho que eu fiz três já. Eu não anotei, eu não revi o vídeo anterior, então eu não tenho certeza quais frases eu fiz. Meu memória é uma porcaria. Mas eu vou começar com a seguinte frase, né? Antes de começar com a frase, voltar a falar um pouco sobre as estruturas, né? Então, não tem como encontrar vocês presencialmente em ponto final. Esquece, isso aí é complicado. E, por isso, as aulas são gravadas e é contraturno. Não sei quem tá cursando. Não sei se tá dando certo. Não sei como é que tá a orientação dos professores. Não sei como é que vai ser as avaliações. Não sei nada. Eu estou apenas trabalhando de acordo com o que eu posso fazer. Aliás, eu estou bem irritado agora, nesse mesmo instante. Porque a aula cada dia de manhã foi horrível. Classe complicada e eu fiquei muito puto. Fiquei fora... Assim, não fora de mim, mas é... Tem vezes que dá... Tem vezes que é complicado. Dessa vez foi complicado. Então, não tô num bom dia pra brincar. Fazer análise muito... Enfim, nem era pra... Nem queria estar dando aula agora, na verdade. Porque eu tô numa situação psicológica ruim. Mas, lógico, eu vou dar aula e, lógico, eu vou conversar com vocês aqui. E essa aula do Seneca continua. Novamente, sugiram temas. Se vocês não sugerirem temas, vai continuar o Seneca. Indefinidamente. Não tenho acesso a quem tá assistindo as aulas. Não sei mesmo. Espero que estejam vendo. Nem sei se tem retorno na aula, né? Mas deve ter retorno, sim. Faz certo que tem retorno. É... Enfim. É... Complicado. Mas, siga na aula. Vamos seguir a aula e bola pra frente. É... Frase da vez do Seneca da aula de hoje. Na guerra não há prêmio para o vice-campeão. É a frase dele. A frase anterior, se eu não me engano, era... O desejo de cura sempre foi metade da saúde. Espero que tenha debatido essa, porque... Eu lembro de ter conversado sobre ela. E a anterior foi uma remédio para... A raiva é a demora. Que também eu comentei, se eu não me engano, já. Também temos aqui a quanto menos... Quanto menos merecemos boa sorte, mais esperamos por ela. Então, se eu não me engano, foi pelo menos três frases na aula passada. Seneca Parino, o desejo de cura sempre foi metade da saúde. Ou foi metade da saúde. Ok, acho que essa eu comentei, sim. Mas vamos pra próxima, então. Que é a do... Na guerra não há prêmio para o vice-campeão. Essa frase, o que ela quer dizer? A gente pode pensar em guerra, mas não em guerra como um sentido de... Conflito bélico. Conflito armado. Que é qualquer tipo de coisa onde tenha dois oponentes. Dois oponentes com recursos e uma energia destrutiva. Essa energia destrutiva é a ambição da vitória. E é quando você tem dois oponentes, energia destrutiva e ambição da vitória. O que é a ambição da vitória? É não possibilidade de rendição. Não possibilidade de conciliação. Não possibilidade de conversa, de diálogo, de diplomacia. Toda guerra é uma escaramuça. Escaramuça é um conflito. Um conflito não necessariamente bélico, mas que tem dois lados. E um dos lados está visando a vitória sobre o outro. E o outro lado está visando ou a vitória ou a sobrevivência. Não necessariamente ambos querem vencer. Um apenas pode querer ter uma manutenção, uma sobrevida. Uma sobrevivência. Guerra é quando alguém agride o outro e não quando duas pessoas se agridem. Guerra defensiva é uma coisa. Guerra ofensiva é outra. Guerra onde um ataca e um defende é uma guerra ofensiva de um lado e defensiva de outro. Conflito onde um está submetendo o outro é a ofensividade de um lado e defensividade. Não sei se essa palavra existe, mas a defesa no lado outro. Guerra, por exemplo, não pode ser defensiva-defensiva. Porque alguém vai ter que estar atacando. Guerra defensiva-defensiva é a ausência de guerra. É um tratado de paz. É uma zona de não conflito. Um momento onde ninguém está matando ninguém. Então não é guerra. Guerra tem que ter um lado ofensivo e um outro lado que esteja defendendo ou que um lado também esteja atacando. Dois lados ofensivos. O que é dois lados ofensivos? É quando um está atacando e o outro também está atacando e estão no campo de batalha em conexão. Isso é uma guerra de dupla ofensiva. Normalmente ela varia. Tipo, em um momento tem duas ofensivas. Em outro momento alguém está atacando e alguém está defendendo porque perdeu a hegemonia do combate. Em outro momento o lado defensivo pode estar atacando porque ganhou a hegemonia do combate. Quem está atacando e, pode-se dizer assim, oprimindo, pressionando, o outro está vencendo. Então o vitoroso parcial, o vitoroso nesse instante é aquele que está com ataque em vantagem. Por isso que você se diz em xadrez que ataque a melhor defesa. Enquanto você está atacando o outro não tem tempo de fazer o quê? Vencer. Enquanto ele está defendendo ele está buscando a vitória. Ele está buscando sobreviver. Claro que existe uma coisa chamada contra-ataque. Que é um contra-ataque. Imagem de boxe aqui sabe que é um contra-ataque. Digamos, está em uma luta de boxe. Um oponente contra o outro, uma luta equilibrada. Um ataca, o outro leva uma defesa, bloqueia. E o outro ataca, o outro bloqueia, ou esquiva, ou faz alguma coisa do gênero. Existe um golpe chamado contra-ataque no boxe. É quando você vai, em vez de esquivar, você ataca num timing certo, num momento certo, onde você acerta o oponente usando a força do ataque dele contra ele mesmo. Contra-atacando. Não é apenas um ataque onde você está na posição de ataque. Que é um ataque onde você estava levando o golpe. E você está atacando defensivamente. É uma retomada da ação. Uma retomada da agressão. Contra-atacar é atacar o ataque do inimigo. Entendeu? Você ataca o ataque do inimigo e vence o ataque do inimigo. Tombando o que? O ataque do inimigo. Que não vai estar defendendo. Ele vai estar sendo combatido, sendo debilitado, sendo vencido. Você vence contra-atacando. Isso é o central. Para você contra-atacar, você tem que necessariamente estar na defensiva e estar sofrendo uma agressão. É uma metodologia de lutas marciais e também de lutas militares ou lutas de conflito em geral. Você pode pensar assim. Estou em conflito com a minha namorada. Ela vai me atacar. Me atacar não fisicamente, mas me atacar com argumentos. Eu pego o argumento dela. Inverto o argumento e uso isso como argumento contra ela. Digamos que ela disse, por exemplo, que eu sou uma pessoa que é muito preguiçosa. Que não faz as atividades domésticas. É um ataque direto a minhas características de não estar efetivando as tarefas domésticas. O que é um contra-ataque? Eu jogo na cara dela. Quando eu pedi para ela fazer uma tarefa doméstica porque eu estava trabalhando e ela negligenciou essa tarefa doméstica. E além de ela negligenciar essa tarefa doméstica, eu tive que ir lá e fazer depois. E eu perdi um tempo precioso ali e eu pedi o favor para ela. Ela tinha tempo livre, mas ela resolve ficar assistindo série. Em vez de fazer a tarefa doméstica que eu pedi para ela. E na hora que eu tive que fazer, eu não consegui terminar o trabalho que eu tinha que fazer. Digamos que eu sou uma pessoa que trabalha com design, com engenharia, projeto. Fiquei atrasado no projeto. O projeto me fez levar a bronca do meu chefe. O meu chefe levou a bronca do chefe dele e eu fui rebaixado de função. Fui não demitido mais, por acaso, por não ter entregue o trabalho no horário e no prazo certo. Eu tive um prejuízo financeiro e de esmero na minha profissão e eu me lasquei. Me lasquei mesmo. E nisso eu jogo um contra-ataque grandioso. Por quê? Porque a minha namorada está me acusando nessa situação hipotética. Está me acusando de negligência. Está me acusando de preguiça. E eu dou um ataque junto ao ataque dela, usando a própria energia e o próprio argumento dela contra ela mesma. Fazendo com que ela fique na defensiva ou perca e leve a derrota dela. Eu ganho na discussão. Ganhar a discussão quer dizer que eu estou mais certo. Porque eu ampliei o leque, ampliei o cenário e mostrei que a minha falha é pequena perto da falha dela. Em uma situação onde eu deveria, onde eu precisava dela, precisei confiar dela, pedir com muita ênfase que ela fizesse para mim aquilo, que se ela não fizesse para mim aquilo eu teria problemas. E de fato eu tive problemas. Isso é um contra-ataque efetivo. Teve efetividade a quebrar o bloqueio, a defesa do oponente. O oponente no caso é a menina, a namorada com que eu namoro nesse exemplo hipotético. Então o que é uma guerra? A guerra sempre é um conflito entre diversidades. Onde um necessariamente está atacando e um necessariamente está ou atacando também ou defendendo. Neutralidade não é guerra. Neutralidade é genocídio. Se tiver um ataque unilateral, um ataque direcionado apenas de um dos lados com hegemonia da força e o outro não estiver nem defendendo. Se estivesse simplesmente refém, vítima, completamente desempoderado, desarmado. Assim, você está com a arma apontada para a cabeça da pessoa e a pessoa é impotente. Isso é o que? Isso é genocídio. Isso é assassinato. Isso não é guerra. Guerra tem que ter defesa. Guerra tem que ter combate. Tem vitória no conflito. Se o conflito, o oponente pediu bandeira branca, largou a mão do combate, desistiu do combate, tipo, não dá, não dá, perdi, 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 já era. Fica aí, você venceu, faz o que você quiser, vamos fazer um acordo aqui. Se você matar o cara que pediu redenção, você está genocidando ele, está assassinando ele. Isso não é a favor da guerra. Tem regras na guerra? Depende da guerra, depende do conflito. Mas uma regra de guerra é o rendido é um refém, é um prisioneiro de guerra. Um prisioneiro de guerra tem leis, ele tem um espaço de defesa. Ele não pode ser assassinado. Ele deve ser mantido vivo. Ele se rendeu. Ele não é escravo, ele não é cobaia, ele não é, sei lá. Ele até pode ser julgado depois pelos crimes e condenado, ou mesmo até, de fato, condenado à morte. Não condenado à prisão, mas condenado à morte. Aconteceu com o nazismo e tal. Mas o ponto central não é esse. O ponto central, ele é o quê? Se ele se rendeu, ele não está gayando. E se você matar ele, você é o errado. Você é o assassino. Você está matando, não um inocente necessariamente, mas está matando alguém impotente, fragilizado. E não está mais lutando para se defender. Que não tem forças para se defender. E esse é o ponto, entendeu? A guerra tem essas dinâmicas. Mas voltando para um campo não necessariamente bélico. Eu falei que não ia para o bélico, fui completamente para o bélico durante um bom tempo. Mas voltando para o campo não bélico. O legal de você pensar o conflito é que o conflito é cotidiano. Você está em conflito e guerra com, por exemplo, eu estava em guerra e em conflito com os meus alunos. Na sala de aula hoje, porque eles resolveram jogar Uno e conversar alto no fundo da sala. Eu não tinha mecanismos ou não efetivei mecanismos de autoridade para suprimir o poder militar deles, o poder de liberdade deles. E dei aula para três, quatro pessoas durante a aula inteira. E são as únicas três, quatro pessoas que estavam querendo ouvir interessados na aula. Alguns dispersam para cá, outros dispersam para lá. Muitas pessoas ali no mundinho delas. Nem a favor dos alunos brincando com os alunos de Uno, nem com outro professor. Simplesmente ouvindo música ou tranquilo. Sem atrapalhar, ou seja, sem prejudicar e sem ajudar. Neutros, ou seja, não estavam em guerra, estavam neutros. Já os alunos que estavam ali, eu falei, não conversa, não joga Uno, fica de boas. Conversa baixinho, mas não atrapalha. Não, eles estavam fazendo a aula como se eles estivessem no território deles e a guerra era vencida. Vencida por quem? Por eles. E eu estava tentando vencer a guerra junto a apenas uma parcela do conflito. O conflito de três pessoas me ouvirem. É uma situação de atrito. E eu perdi a guerra como um todo, mas eu ganhei a batalha em alguns momentos da guerra. O que ganhei a batalha em alguns momentos da guerra? A guerra é a extensão completa do conflito. As batalhas são as pequenas vitórias parciais. Qual foi a vitória parcial que eu tive? Eu consegui conversar e dar aula para três alunos. Quatro, talvez. Quatro, talvez cinco no máximo. E eu perdi metade da sala. Nos neutros, eu não tive vitória nem derrota. Os neutros não estavam interagindo. Eles eram passivos e não perturbadores. Os que estavam me prejudicando, eles perderam alguma coisa? Qual batalha que eles perderam? A batalha do conteúdo, é claro, porque eles não adquiriram o conteúdo do que eu falei ali. Eles perderam uma outra batalha também, que é a batalha do respeito, da moral. A batalha da ética, a batalha do, sei lá, da consideração pela individualidade do outro. Pelo respeito pela classe. Eles são, assim, considerados numa situação de sala de aula, que é uma situação onde você deveria ter no sistema ideal uma interação harmônica, dinâmica, de cooperação, de coexistência, de respeito mútuo. Não. Eles perderam no lado mais humano, posso dizer assim. Mas no lado mais instintivo, brutal, animal, de força. Jogo de força natural mesmo, eles ganharam completamente. Eu não consegui dar aula pra eles, né? Eu consegui dar aula só pros três da frente. Então eu perdi a guerra. Perdi a guerra completamente. Fui aniquilado. Eu assumi a derrota? Não, porque eu continuei tentando lutar até o fim. Então eu tava ali combatendo. Combatendo e combatendo, desgastando e me desgastando. Exausto. Gritando e exausto. Pra as pessoas poderem ouvir. Mesmo eles que não estavam ouvindo. Eu tava falando alto pra eles poderem ouvir. Mesmo eles me ignorando. Aí chegou num ponto de voz. Acabou. E eu acabei dando aula certo realmente pra três pessoas. E a conversa ficou muito mais de nicho de bolha. E eu acabei tendo uma derrota mais completa ainda. Porque eu perdi a batalha de tentar dar aula para pessoas que não estavam prestando atenção. Para pessoas que estavam conversando e me ignorando. Aí foi uma derrota mais humilhante ainda. Porque eu nem consegui dar. É... Chamar a atenção deles. É... Nem que fosse aquele 0,5% de atenção. Que eles poderiam prestar por vozes do ambiente. Assim. Que a minha voz no ambiente é coando ali. Porque estamos numa sala em comum. Nem esse 0,5% eu consegui fazer eles prestarem atenção. Eles saíram da classe. Com má informação. Entrando por uma orelha. Saindo pela outra. Não ouviram a aula. A aula foi descartada. Foi resetada. E eu até fiquei puto pra cacete. Falei bosta no fim. Falei que ia ser mais violento e agressivo na próxima aula. Que não ia permitir esse comportamento. Né? Essa indisciplina. Que na aula que vem. Eu faria a mesma coisa que eles fizeram comigo. Eu seria babaca com eles. E usar a palavra babaca. Que foi outra derrota minha. Que não posso ofender aluno. Mas eles falam de fato babacas e infantis e grosseiros. E agora na próxima aula. Eu vou tomar a minha liberdade de autoridade como professor. Eu vou ser babaca, infantil e grosseiro. E não vou permitir que eles conversem. Ou joguem uno. Ou façam o que eles fizeram na aula. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que exercer a autoridade de militar. A autoridade guerreira. A autoridade de recurso que eu tenho. Que é intimidação. Grito. Mudança de lugar. Jogar para fora da sala de aula. Chamar o suporte. Chamar aliados. Aliados no caso são os coordenadores. A direção. A inspeção. Vou chamar alguém para me auxiliar. Porque a aula vai estar insuportável. Eu vou estar perdendo a guerra. Eu vou precisar de aliados. Então é perigoso sim. Eu entrar num conflito direto com os alunos. E toda aula não ganhar o respeito dele. Toda aula eles fazerem baderna. E toda aula ter que gritar. E fazer modificações. E até ser agredido fisicamente. Quem sabe. Uma hora né. Nunca se sabe se vai ser agredido fisicamente ou não. Ou se algum deles ali tem alguma relação. Diversificada fora da escola. Como por exemplo. Participa de uma gangue. Ou de um grupo ali mais organizado. E vai me ameaçar de verdade. Ou algo do gênero. Tudo isso pode acontecer na sala de aula. Depende de como for levado. A circunstância de conflito. O que eu quero dizer. Na moral da história é. Eu corro riscos. E os alunos não necessariamente correm riscos. Porque eu não posso agredi-los fisicamente. Nem nada. É uma coisa da profissão. Que bom que eu não posso. Mas em nota. Essas coisas. Nessa sala em específico. A sala de letiva também. Quem é letiva sabe como é que a letiva funciona. Se é aula de letiva. A aula não mata na avaliação. Então eu não posso puni-los avaliativamente. Eles estão ali presentes na chamada. Estão presentes na chamada. Que tipo de castigo eu posso dar para eles? Quase nenhum. Eu sou impotente. Frente a agressividade. E aos poderios militares que eles possuem. Poderio militar é simplesmente a expressão de. De vida deles. Estou desabafando um pouco aqui. Para mostrar o exemplo da matéria. Porque a frase encaixa. Então. Na guerra. Não há prêmio para o vice-campeão. Quem é o vice-campeão? Nesse conflito aqui. O que é o prêmio? O prêmio é a vitória. A vitória é o que? A vitória é o objetivo que você conquistou. Se eu tiver dado uma aula para uma classe que ouviu. E eu venci a guerra. Venci. Eles me respeitaram. Ouviram a minha aula. Chegaram num acordo. Numa disciplina ali. É. Numa diplomacia. Está tudo ok. O que aconteceu nessa aula? Aconteceu que. Eu venci a guerra. Eu venci a batalha. Eu venci a guerra. Eu ensinei para os alunos. O conteúdo que eu deveria ensinar. E que eu queria ensinar. O aluno estava predisposto a aprender. Ele não estava entrando em conflito comigo direto. Então não era necessariamente uma guerra de atrito. Mas podia ser uma. Uma cooperação pacifista. Uma guerra de. Colonização da mente do aluno. Ou de imperialismo sobre a mente do aluno. Onde ele aceitava o imperador ou imperialista. E aceitava o colonizador. Passivamente. Mudando a sua própria estrutura mental. E a sua própria cultura. Como se fosse um atrito de conhecimento. Que nada mais é do que um conflito. E um choque de conhecimento. Choque de conhecimento também é uma guerra. Quando eu ensino para você a lei. Eu estou guerreando com a ignorância do somente. Quando eu ensino para você matemática. Eu estou guerreando contra a ignorância do seu senso comum. Abstrato. De não conhecer a matéria matemática. Quando eu estou ensinando para você filosofia. Eu estou guerreando. Contra o seu desconhecimento. Sobre a área da filosofia. Entende? O nó do negócio. Então eu tenho um oponente. E esse oponente ele está fazendo o que? Está em conflito. Com a minha potência. De vencê-lo. Ele pode ou não se submeter. Se você for uma pessoa que fala. Não cara. Não estou nem aí. Não vou aprender. Eu vou para outra área. Eu vou para outro território. Eu vou por exemplo. Sair da sala e ir para casa. Ou sair da sala. E ir lá. No corredor. E tal. E não. Não participar da aula. E tal. Não vou nem atrapalhar. Só vou desligar mesmo. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está vendo isso na guerra. Porque a ignorância. Ou não esclarecimento. Ou naquele ponto muito específico de. O professor está ali como um guerreiro. buscando. Buscando. É. A hegemonia do seu poder. A expansão do seu poder. A expansão do seu território. A expansão do conhecimento. E o conhecimento não chega no aluno. Ou por serão derrotado. E adivinha. Quantas vezes eu já perdi guerras. Na escola. Agora mesmo. Se você prestar bem atenção. Tem zero alunos na sala. Zero alunos na sala. Eu estou vencendo. Eu estou perdendo. Possa na cara. Eu sou um completo derrotado. Absolutamente derrotado. Humilhante. Por isso que eu ouviu falando que isso aqui é humilhante. Eu estou em uma batalha perdida. Eu estou lutando em uma guerra. Onde o desfecho dela. O resultado dela. É previsível. Determinado. E tedioso na verdade. Porque eu não estou ensinando isso para ninguém. Exatamente por isso. E aí quem está no BS aqui. Olá pessoal do BS. Quem está no BS aqui. Está podendo. Talvez. Quem sabe. Ver a videoaula. Por quê? Porque eu gravei ela. E eu joguei no BS. Joguei no YouTube. Para ter uma derrota menor. Se alguém ver o vídeo no YouTube. Eu sou parcialmente. Vitorioso. Não. Vitorioso não. Eu vou perder a guerra ainda. Porque a guerra era a aula em si. Mas mesmo perdendo a guerra. Alguém parcialmente algumas batalhas. O que é a batalha? A batalha é transmitir o conhecimento. É transmitir a elaboração. Mesmo que não seja um conhecimento hierárquico. Um conhecimento iluminado. Um conhecimento tipo assim. Vai resolver a sua vida. Vai te deixar rico. Não. Mas alguém que talvez. Talvez e talvez. Ouça isso no YouTube. O que ele vai fazer? Ele vai me ajudar a vencer uma batalha. E a batalha vai ser que eu não vou falar sozinho. Que eu vou estar socializando com o indivíduo que vai ouvir isso. E alguém ouvir. Então eu vou ter o que? Uma guerra. Perdida. Uma batalha. Talvez. Parcialmente. Muito parcialmente. Com algum mérito. Eu vou ter honra. Na minha dignidade de humano. Na minha dignidade de guerreiro. Na minha dignidade de lutador. E esse é a minha luta para transmitir o que? A análise da frase do Sêneca. E a frase é. Na guerra não há prêmios para o vice-campeão. Eu vou continuar a frase. Porque eu enrolei bastante já nesse princípio aqui. Do que é guerra e do que é prêmio. O prêmio como eu falei. É simplesmente a conquista em si. Ela pode ser parcial. Ela pode ser porcentagem. Eu posso conquistar 1%. E eu perdi né. Eu posso conquistar 40%. Ainda estou perdendo. Então eu estou tendo uma vitória em batalhas. E perdendo a guerra. Eu conquistei 70%. Não. 50%. Eu conquistei 50% do prêmio. É. Eu tive um empate. Eu conquistei 60%. 70%. 80%. Eu estou vencendo a guerra. O prêmio é tudo meu. O prêmio é tudo meu. Eu estou nessa metáfora que eu fiz. Eu acabei de negar a frase do Sêneca. Porque ele falou que não há prêmio para o vice-campeão. Eu não. Eu falei que tem uma porcentagem de vitória. Eu escalacionei a porcentagem de recursos. Ou porcentagem de coisas. De recursos adquiridos depois da batalha. Depois da guerra. O Sêneca não. Ele falou o seguinte. Se você entrar num conflito. Entrar num conflito. E você perder o conflito. Perder. Qual é o conflito professor? Vou pôr um conflito absoluto aqui. Para vocês entenderem que é uma derrota absoluta. Entrei num conflito contra uma arma de fogo. A arma de fogo disparou. Ela disparou e atingiu minha cabeça. Ela atingiu minha cabeça e eu morri. Quem venceu? A bala. A natureza. A arma de fogo. A ciência humana. A pólvora. Não sei. Você escolhe. Mas quem perdeu? É fácil. A sua vida foi perdida. Você perdeu. Absolutamente derrotado. 100% derrotado. Por quê? Porque você morreu. Mas você pode pensar. Professor. Eu quero flexibilizar esse entendimento de derrota. Será que o vice-campeão. No caso. Que é a pessoa que perdeu. Ela perdeu 100%. Bom. Nessa metáfora. Você vai falar. Olha cara. Eu morri. Então. Não tem mais. Capatória. A morte orgânica. Acabou minha vida. A arma ganhou. Não há prêmio para o derrotado. Ponto final. Então. Entretanto. Você pode pensar. Mas. Por um acaso. Poético. O meu corpo. Mesmo com a minha morte cerebral. Os meus órgãos foram transplantados para uma outra pessoa. Que estava na fila de transplante. Meu fígado. Meu rim. Meu pulmão. Talvez. Não sei se dá para transplantar pulmão. Mas o meu coração. Acho que o coração dá. Os órgãos possíveis da minha córnea. Corna do olho. Foram transplantados. Porque eu sou doador de órgãos. Eu perdi a guerra. Mesmo se eu não vi. Eu perdi a guerra né. Perdi. Porque eu morri tá. Beleza. Mas. Eu sou vice campeão né. Vice campeão. Porque o campeão foi a arma de fogo. Foi a natureza. Ele deu um tiro. Eu posso ter me dado um tiro como um suicídio. Esse não. O ponto central. O ponto é que eu perdi. Mas e os meus órgãos transplantados. É um tanto ambíguo né. Não. Uma sutileza. O vice campeão. Vive em outras pessoas. A guerra foi perdida. Com certeza. Mas você venceu algumas batalhas. Mas os prêmios. Quais são os prêmios. Os prêmios são. A vida do outro. A vida da Maria. A vida do Francisco. A vida do Pedro. Da Tereza. Sei lá para quem foram os órgãos. Salvando vidas. Salvando vidas. Que iriam o que? Morrer. Se não tivesse aquele órgão transplantado. Morrer todo mundo vai. Claro né. Uma extensão da vida. Uma extensão da existência. Não tem nenhum aluno ainda. Não vai ter. Entenderam a lógica? Então essa frase do Seneca é interessante por causa disso. Ela é absurda mesmo? Ou dá para você pensar em exemplos onde a guerra foi perdida. Mas existe parcialidade da vitória. Por exemplo. O Vietnã perdeu a guerra. Na verdade os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Vamos dar um exemplo aqui de uma guerra como por exemplo. Nem que é complicado guerra de verdade né. Geralmente a derrota é bem sofrida. Mas você pode pegar uma guerra mais exemplificada. Bom. É. Digamos. É. Guerra é complicado. Guerra de verdade. Mas vou usar um exemplo bem básico assim. Positivando a derrota. Positivando a derrota. Positivando a derrota. Portugal. Na. No Japão. Vou usar o Japão. Porque o Japão é bem problemático. E o Japão ali ganhou a guerra por um tempo né. Conseguiu conquistar a Ásia. Conquistou alguns continentes aí. Conquistou a China, a Indonésia. A galera ali do Tailândia. Conquistou algumas ilhas. Conquistou a Coreia. Beleza. Conquistou o território. Já não estudou a galera. Depois perdeu a guerra. E a bomba atômica caiu no Japão. Foi destruído. E se rendeu. O Japão foi dizimado. O que que o Japão ganhou? Que prêmio ele ganhou? Morte. Sofrimento. Efeito colateral da bomba atômica. Não são coisas positivas. Não dá pra fazer com a vitória. O que ele ganhou? Ele ganhou o maior respeito para a sociedade. Também. Não necessariamente. Mas a longo prazo. O que que é o Japão atual? Pacifista talvez. Mesmo que ele negue. Que tenha cometido atrocidades. De japonês nega. É isso. Que cometeu atrocidades na guerra. É a alta cúpula política. Muitas pessoas não negam. Não é generalizando. Generalizando todos os habitantes do Japão. Mas. Muitas pessoas assim. Da cultura em geral. Do como se constrói um livro didático lá. Um revisionismo da história. E acabam negligenciando todas as violências que eles cometeram durante a guerra. Segunda Guerra Mundial. Quais as vitórias possíveis a longo prazo para o Japão? Sei lá. O boom econômico. Talvez as tradições familiares e empresariais. Talvez a cultura de anime. A cultura de mídia. O status no mundo. É. Entre outras coisas. Como eu disse. É muito complicado você ver prêmios num vice campeão. E o vice campeão é o perdedor. O Japão perdeu. Você não vai pensar em coisas positivas para o Japão. Entretanto. Aconteceram consequências que só aconteceram porque ele perdeu. E se humanizaram. Entre aspas. Se humanizaram. Pelo menos não são imperialistas. Destroem mais um mundo e tal. Não tem essa pegada de submeter o outro. Eles cometeram catástrofes. Cometeram genocídios e violência. Entretanto. Eles se pacificaram. Então. Pode se tornar. Pode se tornar. Não. Pode se pensar que a pacificação do Japão é uma vitória parcial do Japão. Essa é a questão. Será que é uma vitória parcial. Ou se é uma derrota plena. Sim. Ele ganharia essa pacificação. Ele seria um pacificador. Um cara gente boa. Se não tivesse perdido a guerra. Ele contribuiria para o meio ambiente. Para o bem estar da civilização. Para a cultura. Para outras coisas. Se não fosse a derrota. Então. Ou seja. Ele perdeu. Perdeu mesmo. Não tem que falar. É. Mas e os prêmios? Será que não tem prêmio mesmo? Eu fico na ambiguidade. Eu diria que dá para você interpretar que não tem prêmio. Que o vice-campeão é simplesmente perdedor. E ponto final. É válido a interpretação. Você chega e fala. Terminei o relacionamento com a minha namorada. Ou. Não passei na prova do UFUVEST. Ou. Fui despejado da minha casa. Ou. Não passei na entrevista de emprego. Ou. Sofri preconceito de homofobia. Ou racismo. Ou. Machismo. Sofri dentro de um ambiente tóxico. Fui. Expulso. Eu já passei por essas coisas. Todo mundo acho que deve ter passado. Uma vez ou outra na vida. Numa situação onde você está impotente. Você é refém de um. De alguém que simplesmente. Naquele situação de atrito. Você. Ou é executado. De maneira genocídio mesmo. Não genocídio de vida. Mas um genocídio de. De identidade. Por exemplo. Assim. Você é homossexual. É. Você não pode sair. Entre aspas. Do armário. Você não pode ser. Livre. E exercer a sua sexualidade. Adequadamente. Na sociedade. Porque se você fizer isso. Você vai ser despedido. Porque se você fizer isso. Você vai ser. A sua família. Vai te abandonar. Vai te excluir do contato familiar. Então. Tem toda uma circunstância. Que te. Torna refém. Refém. E caso você saia. Não é que você é um derrotado na guerra apenas. Você é assassinado na guerra. Assassinado por quê? Porque você é inocente. Você não fez nada de errado. Você apenas é homossexual. Não é como se você estivesse ali. É. Lutando de fato. Defendendo-se. Defendendo no sentido de. Atacando. Ou tentando sobrepujar. O ataque alheio. Para tornar um estado de neutralidade. O que é um estado de neutralidade? É fazer com que a justiça. Cria uma legislação. Então. Se alguém for homofóbico. Contra você. Ou te fizer violência. E agredir você. Ou tentar te demitir do trabalho. Ou sua própria família. Tentar te expulsar da sua. Casa ou propriedade. Devido a sua opção sexual. Que você possa ser defendido. Por essa. Sistema jurídico. Entendeu? Isso é um empate. Um impasse. Onde o outro não consegue ser violento contra você. E o ataque alheio. Não tem efetividade. Ele não destrói a sua identidade. Mesmo que ele não te aceite. Ele não pode aniquilar a sua existência. Ele tem que. A palavra é horrível. Ele tem que tolerar a sua existência. Tolerância. Tolerar a sua existência. Eu não gosto da palavra tolerar. Porque ela não é compreender. Nem abraçar. Ela é uma palavra extremamente hipócrita. Ela tolera. Ela não aceita. Ela não compreende. Ela tolera. Mas se você for obrigado a tolerar a diferença. Você pode não ser capaz de aniquilar a diferença. Ou de agredir a diferença. O que acontece quando você tem uma justiça decente. Que pune as pessoas que são homofóbicas. Que são racistas. Que são machistas. Entre outros problemas. Como xenofobia também. E outros. Deslizes sociais. De comportamento. E de moral. Mas voltando. O ponto é. Caso você sofra uma violência. E não tenha sistema de justiça. E você seja vítima. Vítima mesmo. Não assassinado fisicamente. Como eu falei de levar um tiro. Ou algo do gênero. Mas assassinado socialmente. Expulso da sociedade. Excluído. Segregado. O que é isso? É uma derrota? Não é uma derrota numa guerra. Isso é um genocídio. Isso é um assassinato. Isso é nojento. A pessoa não pode se defender. Se a pessoa. Digamos. Aí é um outro paradigma. Vou fazer uma outra metáfora aqui. Digamos que ela tem uma associação. De homossexuais. Empoderados. Armados. Talvez. Armados mesmo. Uma sociedade. Digamos que tem ali. Um bairro inteiro de homossexuais. Ele fugiu para aquele bairro. Porque ele foi expulso. Ele não foi assassinado. Mas ele está fazendo o que? Aí tem um ataque. Os heterossexuais. Contra os homossexuais. Ataque mesmo. Os heterossexuais tentam matar esse homossexual. Porque ele é homossexual. Os homossexuais defendem aquele parceiro. Porque ele é um igual equivalente. O que eles fazem? Eles defendem. O que é defesa? É guerra. Guerra é o que? Não é assassinato. Eles estão exercendo a liberdade deles de defesa. Pode ser uma defesa extremamente justificada. Pode ser uma defesa extremamente justificada. De que lado você está aí? Para que lado você torce? Se você for um neutrão. Em cima do muro. Olhando assim na TV. Para que lado você vai torcer? Para os homossexuais? Ou para os heterossexuais? Responda na sua cabeça. Para que lado você vai torcer? Para vencer a guerra. Guerra mesmo. Conflito armado. Vai morrer gente. Vai ter sangue. Para que lado você vai torcer? Ah não. Eu não vou torcer para nenhum lado. Porque é errado matar pessoas. O que aconteceria com o homossexual. Se ele tivesse sido pego pelos heterossexuais? Ele seria assassinado. Ou ele seria. Uma pessoa excluída da sociedade. Segregada da sociedade. Sem trabalho. Sem renda. Sem família. Abandonada. Como é que é a existência dela? Ela não existe. Ela é assassinada. Assassinada sem morrer. O que ela está fazendo aqui. Naquele grupo de homossexuais. Se defendendo para ter um trabalho. Se defendendo para ter um lugar para morar. Um lugar para se alimentar. Uma justiça. Um mau equilíbrio. O que esse grupo de pessoas está fazendo. Quando eles tomam a força. A busca da liberdade. A busca da sua dignidade humana. Eles estão fazendo o que quando eles fazem isso? Essa é a questão. Será que esse derramamento de sangue. Ele é injustificado? Será que é sagrada a vida. E que não pode ter nenhum tipo de sacrifício. Ou nenhum tipo de conflito armado. Ou conflito onde gere. De fato derrotados. Ou pessoas que morram no meio da batalha. Essa é a questão. Esse é o panorama. Para você pensar. Quando você põe um grupo. Fraco. E que nem uma corda. Um fio de uma corda arrebenta facilmente. Dois fios é mais resistente. Três fios e mais fios. Pensa em uma corda com 100, 200 amarras. Que nem corda de aço. Sabe aqueles cabos de aço? Pensa em vários cabos entrelaçados. Uma corda. Quanto ele aguenta de peso? Aí é o ponto. Pensa num homossexual sozinho. Pensa em 20 homossexuais. Pensa em milhares de homossexuais juntos. Armados e defendendo a sua liberdade. Contra o exército de heterossexuais. Estou usando um exemplo bem para ser ilustrativo mesmo. Não é para querer criar um conflito entre héteros e homossexuais. Para ilustrar. É apenas metáfora. É um exercício de criatividade. E não tem aluno aqui ainda. Estamos com alguns minutinhos de aula ainda. Pensa isso. Pensa isso na sua cabeça. Esse conflito. É esse tipo de situação. Onde os homossexuais conseguem angariar recurso para requisitar o mínimo. Requisitar o mínimo. O que é o mínimo? Igualdade. Equidade. Dignidade. A mesma coisa que acontece na sociedade quando os negros requisitam o que? Igualdade. Equidade. Dignidade. A mesma coisa que acontece quando as mulheres requisitam o que? Igualdade. Equidade. Dignidade. Igualdade de tratamento. Equidade de possibilidades. E justiça. Justiça no sentido de liberdade. No sentido de dignidade. Justiça e dignidade. Você ser digno e permitido a ser quem você é. É o que acontece quando um estrangeiro mora em outro país. Não quer ser agredido. É o que acontece quando uma pessoa é periférica. Tem uma cultura diferenciada. E acaba sendo agredida porque a cultura dela é diferenciada. Exemplo básico. Funk. Exemplo básico. Reggae. Exemplo básico. Culturas afro em geral. Entendeu? Isso é o que? É uma guerra cultural. É um conflito onde o vice-campeão não perde. Porque ele ainda não perdeu. Está em uma guerra ainda. A guerra está em andamento. O vice-campeão, de acordo com o Seneca, não tem prêmio. Ele é dominado. Ele é passivo. Ele é vítima. Ele pode vir a ser uma vítima. Pode vir a ser um escravo. Pode vir a ser um paria. Pode vir a ser invisível. É um derrotado. Ele não tem nada que ele vai ganhar. De acordo com o Seneca. E a minha interpretação é que é parcial e varia. Não sou tão pé da letra assim, que nem o Seneca, não. Entretanto, uma situação ilustrativa, como eu disse aqui, de minorias ou estruturas agredidas, conseguindo ganhar torque e poder para reivindicar. Reivindicar o quê? Poder. E esse poder é o quê? É mecanismo de atrito e de guerra. Não necessariamente uma guerra de sangue, mas pode ser uma guerra na justiça. Uma guerra territorial de reivindicação de território mesmo, que nem os índios fazem para reivindicar os territórios clássicos deles. Os americanos, não. Os africanos também. São os quilombolas. Reivindicando os terrenos de quilombo. Todas essas outras coisas que são conflitos e atritos sociais. E está em guerra com o quê? Com a sociedade, principalmente com o Estado formado como ele é. Que é o conservadorismo dos deputados, da legislação brasileira, o conservadorismo do Senado, do Executivo, do Judiciário. E das políticas em geral que não conseguem aplicar ao adequado, de acordo com a história, de acordo com a distribuição de quê? De igualdade, equidade e dignidade. Eles são inferiores no patamar, só no patamar, de comparação com o status quo do colonizador. Quem é o colonizador? O homem branco, o hétero, entre outras coisas aí. Não é um preconceito isso que eu estou dizendo. É apenas uma constatação da circunstância de quem tem poder. É uma constatação da circunstância de quem tem a vantagem, de quem tem melhores armas. E que está com os maiores recursos, com os territórios, com a posse da cultura, com a posse da verdade, com a posse da autoridade. Com a posse dos meios políticos, dos meios morais, dos meios financeiros na sociedade. Esse é o guerreiro que tem de fato os tanques, as metralhadoras, as bombas teleguiadas, os drones, os ataques à distância, as bombas atômicas. Esse é o guerreiro que consegue ter armas para viver em equidade, em dignidade e em igualdade entre eles, entre os pares. Onde um semelhante da sua estirpe, da sua... Enfim, da sua... dos seus valores, da sua bolha de ego ali, bolha de... Qual é a palavra que eu vou usar? Bolha de valores mesmo, valores... Vamos usar mais valores mesmo com a palavra, tá? Bolhas de valores. Os valores que eles defendem são valores comuns. Esses valores comuns, forçadamente comuns, são universais e unilaterais. Universais e unilaterais. Eles são coercivos, eles são imperativos e colonizadores. Eles não aceitam e não convivem com a diversidade de outros valores que não necessariamente estão em conflito com eles. Mas que não existem no mundo. Tipo assim, o valor daquela pessoa ali que é gay ou homossexual no caso. O valor daquela pessoa ali que é afrodescendente. O valor daquela pessoa que é indígena. O valor daquela pessoa que é mulher, né? Na sociedade. O valor daquela pessoa que por acaso é deficiente mental. Por nem motivos. Acontece também. Tem muito preconceito e estigmatização, né? Das pessoas deficientes. Todas essas coisas são partes da sociedade. Eles são parte da sociedade. Agredidos e excluídos. Agredidos e violentados. Então. Eles são guerreiros? São guerreiros. Eles estão reivindicando os direitos deles? Estão reivindicando os direitos deles. Eles estão ganhando a guerra ou perdendo a guerra? Em parte, algumas batalhas são vencidas. Quando você muda a legislação, você vence uma parte da batalha. Quando você muda uma comunidade, um bairro, uma escola. O respeito das pessoas olham para você como se fosse um par, né? Abraçam você dentro da comunidade. Tipo assim. Digamos que tem ali um menino homossexual com 8 ou 10 anos de idade. Ele é homossexual. Ele sabe disso. Ele é abraçado pelos amigos. 8 ou 10 anos. Os amigos aceitam ele como ele é. Ele não sofre homofobia. Ele não sofre preconceito. Ou você tem um menino negro numa comunidade de brancos. Só tem brancos ali. A escola é totalmente branca. Mas eles veem ele como um ser humano normal. Não tem nenhuma peculiaridade. É uma característica que destone o tratamento. Ele é tratado com justiça, com dignidade, com equidade. Com igualdade em todos os sentidos. Ele está ali no mesmo nível, sabe? O que ele está fazendo ali? Ele está numa ausência de guerra, ausência de conflito. Ele não está lutando para sobreviver. Ele não está sendo vítima. Ele não é inocente. Ele não é vítima inocente de assassinato. Ele também não é um defensor. O que é um defensor? É alguém que está buscando a justiça. Alguém que está buscando manter o seu próprio território. O seu território é o quê? A sua identidade. A sua negritude. A sua opção sexual. A sua opção religiosa. Está lutando para ser aceito com a sua identidade. Isso é o central. Agora, existe identidade que quando aceita acaba oprimindo outra identidade? Existe. Tipo assim, estou em trégua ou em paz ou mesmo em cooperação e coexistência com uma religião. Aí entra uma religião terceira. Tipo assim, o judaísmo está em paz com o catolicismo. Suave. Ninguém briga com ninguém. Cada um no seu templo. Cada um lendo seu livro. Cada um comendo sua comida. Fazendo seus ritos. Está de boa. Judaísmo e catolicismo. Aí chega ali no terreiro um muçulmano. Aí o católico e o judeu olham de lado assim e olham. Você é estranho. Você não é bem visto aqui. Você é o quê? Um oponente a ser expulso. Pode ser que as pessoas que aceitam a religião uma da outra não aceitam uma terceira. E tem um código de coexistência, de convivência, que não abrange, que não inclui o outro. O outro que vem de um outro elemento. Pode ser não ser muçulmano. Pode ser uma religião afro. A religião afro é mais pesada ainda. O católico e o judeu olha. Poxa cara, eu não gosto de candomblé não, mano. Candomblé para mim é coisa do demônio. Está errado isso aí. Está errado mesmo. Você não vai fazer terreiro aqui não. Não tem templo aqui não. Ela vai ficar na toa aí. Sem fazer a sua cultura. Sem exercer a sua religião. Pode não. Expluído, punido. Ela pode se tornar refém, coagida pelo sistema. Ou pode se tornar uma guerreira. Defender cunhas e dentes a sua identidade cultural e religiosa. E aí ela é guerreira. Guerreira por quê? Porque ela está lutando. Lutando, tentando fazer o quê? Vencer a guerra. A guerra é vencida? Às vezes sim. Às vezes não. Quem venceu a guerra hoje em dia? O catolicismo. Quem está vencendo o catolicismo hoje em dia? O evangelismo. Porque é mais preponderante. Mas está vencendo ou está cooperando e coexistindo? Está cooperando e coexistindo. Então eles são aliados? Talvez não sejam aliados necessariamente, mas estão coexistindo e cooperando como tolerantes. Aí o católico e o evangélico estão tolerando, talvez tolerando uma religião afro, talvez tolerando uma religião indígena, talvez tolerando uma religião diferenciada oriental, um budismo, um taoísmo, um xintoísmo. Tolerando. Talvez não. Talvez mudou o paradigma de poder e se torna intolerante. Intolerante é o quê? É começar a guerra. E o outro só vai ter guerra se o outro se tornar de fato um defensor. Se o outro não se defender, se o outro for vítima, refém da situação e estiver passivo, sendo agredido o tempo inteiro e sendo aniquilado, ele é genocidado e assassinado. E aquele que agrede está errado. Ponto final. Errado no sentido de que não tem motivo para agredir alguém que não está se defendendo. Alguém que nem está tentando fazer nada. Assim, um completo... Inocente. Um completo inocente. A pessoa não fez nada. Não é como se ele estivesse praticando a religião dele e a religião dele fosse canibal. Ele matasse pessoas da sua religião ou fora ali para comer. Não. Ele não é canibal. Não é uma religião de canibais que mata pessoas do outro núcleo religioso. E daí tem um outro paradigma. Não dá para coexistir com o canibal. Porque Y, X, Z... Não dá. Então a gente vai ter que fazer o quê? Privar ele da sua liberdade religiosa. Não pode canibalizar o amiguinho. Se quiser canibalizar alguém, você canibaliza o seu membro da sua religião. Se lhe permitir ser canibalizado. Estranho, né? Falar de canibalismo. Mas a ideia é essa. Vai lá e canibaliza o cara que aceitou ser canibalizado. Faz parte do mesmo rito, da mesma... Mesma circunstância religiosa. Você não vai me canibalizar não, cara. Tem que canibalizar o meu amigo aqui. Porque ele não faz parte da sua religião. Ele não aceita ser assassinado e comido por você. Beleza? Ou entramos num acordo e um contrato aqui de coexistência e tolerância. Ou vamos ter uma guerra aqui porque eu não vou aceitar que você canibalize o meu parceiro. Ou a mim mesmo. Ou qualquer um que eu conheça. Que seja da minha religião. Nananina, não. Não vai canibalizar essa pessoa. Não faz parte do ritual. Beleza? Caso você faça isso, eu vou me defender. Eu vou te atacar. E pode ser que a sua religião seja minoritária e enfraquecida. E que eu acabe no ataque. Aniquilando você. Ou privando você. Ou fazendo uma lei. E submetendo você a lei. O que é submeter você a lei? Ou você segue a regra da maioria. E não canibaliza ninguém. Ou só canibaliza quem eu permiti que você canibalize. Ou. Estranho. Eu falo isso. Mas é essa a ideia. Ou você vai ter punição. A punição é o que? É exercer a... Entre aspas. Justiça. Bem entre aspas. Que é o que é a justiça? É assassinar o outro. É assassinar a liberdade alheia. É assassinar a potência de vida do outro. E sim. O outro pode ser. Refém disso. Você vai lá e fala. Não vai. Ponto final. Se você fizer. Você vai ser assassinado. E ponto final. Ou. Privado. E aniquilado. Como a justiça visa. Normalmente um diálogo. Uma diplomacia. Não necessariamente vai ter esse tipo de definição. E desfecho. Desfecho possível. Mas. A metáfora central é. Não podemos aceitar a diversidade específica. Nesse modo específico como ela se manifesta. Mas podemos negociar. Se a negociação não der certo. A gente vai ter que dar um jeito de fazer uma. Um contrato ali de submissão. Porque a gente é mais forte. E a guerra vai ser vencida. A guerra vai ser vencida porque a gente é mais forte. E vai submeter você a nossa regra. Entretanto. A gente não vai te aniquilar e genocidar. A gente permite que você execute parte da sua religião. Até certo ponto. Ou seja. Você é. Entre aspas. Refém. Mas. Também. É. Livre para ser a sua própria religião. E. Ponto final. Acabou a aula aqui. Porque acabou o tempo. Até a próxima sessão. Essa sessão rendeu bem hein galera. Do OBS né. Deu para trabalhar bem a frase né. Quem está aí ouvindo no OBS pelo menos. Relativa. Segundo a. 22. É. É uma data bonita né. 22 de 2022. Eneca e suas frases. Portato. Eneca. Eu nem lembro como é que era o nome dele. Descossiga. Começar de novo. Olá. Ele é ativa. Ele é ativa. Ele é ativa. Mestre. Hum. Claro. Eletiva. Eletiva. Habilidade. Filosofia. Aposto qual. Que elementos. O que são diferentes elementos para ser livre. Natureza, concepção. Não. Contra a verdade. Diferentes culturas e ideias de felicidade. O tema de liberdade. Vamos usar o tema de liberdade. Vamos usar o tema de liberdade. Um, dois. Um, dois testando. Estão me ouvindo? Acho que estão né. Falando mais por farra mesmo. Não sei como é que tá aí o feedback. Tá ok. Então. Segunda parte da aula. Próxima frase de Seneca. Já até batemos bastante essa parte da guerra. De uma prêmio para esse campeão. Vocês viram que eu dei uma aula inteira sobre essa frase. Bacana. Deu para dar uma aula legal. Mesmo eu estando bem irritado. Por causa das circunstâncias de onde eu vim nas outras aulas. E até usei uns exemplos internos das minhas aulas passadas né. Da coisa que eu presenciei hoje. E a segunda frase da segunda meta da aula é a seguinte. Não há prazer em possuir algo não compartilhado. Não há prazer em possuir algo não compartilhado. Primeiro não há. Quer dizer que não existe. Quer dizer que não é possível. Quer dizer que não é viável. Não há. Quando você pensa em não há, você pensa em não acontece. Então todas as coisas que não acontecem é não há. Não há. Não há sorte na minha vida. Quer dizer que não tem. Não tem uma vírgula. Não tem. É zero por cento. Zero por cento. Não há é ausência. Ausência. Não tem ar no meu quarto. Quer dizer que você está morrendo asfixiado. Entendeu? Não tenho comida no meu estômago. Quer dizer que você está de jejum há um bom tempo. Não tenho respeito pelo meu amigo. Quer dizer que você está puto com ele e está xingando ele horrores. Não tenho desejos sexuais pela minha amiga. Quer dizer que você é amigo de verdade. Não há. Zero por cento. Existe é parcial. Existe parcialmente. Aí você define a parcialidade e vai em frente. Eu tenho dez por cento de desejo sexual pela minha amiga. Tenho vinte por cento. Eu tenho cem por cento. Aí não é amiga mais. Cem por cento é paixão mesmo. É amor. Não paixão. Sexual é desejo carnal mesmo. Ela pode ser amiga, mas você vai desejar ela horrores. Mas isso pode se tornar sim um sentimento afetivo por tabela. Mas é um desejo afetivo sexual. É forte. Muito, muito forte. Entendeu? Você não se segura. Você até fala para ela na cara de pau que tipo... Não tem como moça eu... É insuportável. E quando você tem esse tipo de desejo sexual pela pessoa, você acaba se afastando. Porque é insuportável conviver com esse tipo de sentimento. Desejos afetivos também. Você é uma pessoa não sexualmente, mas amor mesmo. E não tem como ser amigo não, cara. Tem que ter um carinho. Talvez um carinho não de relacionamento, mas um respeito mútuo. Uma sincronia de afeto. Uma sincronia de afeto. Se a pessoa for respeitosa com você, vai ofender o seu sentimento. E se ofender o seu sentimento, vai magoar muito. Se magoar muito, aquele amor, aquele carinho que era amizade, não vai ser amizade. Amizade não funciona se você não tiver respeito na amizade e consideração pela pessoa que está ao seu lado, que é a sua amiga. Mesmo que a pessoa que esteja ao seu lado seja a pessoa que te ama 100%, platonicamente e desesperadoramente. Tipo assim, te ama ao extremo. Ela pode nunca ter uma efetivação no relacionamento, porque você pode nunca amar ela de volta. Tudo bem. Mas tendo uma manutenção de um respeito, uma convivência, um contrato ali, dá para manter a relação. Dá para manter. Mas é uma situação delicada, porque a pessoa que ama, ela vai sempre estar na corda bamba. E sempre estar se sentindo carente e necessitando de atenção. e buscando, às vezes, até convencer ou, vamos dizer, flertando mesmo. Desejando efetivar o relacionamento com a pessoa que ela ama. Ou não. Às vezes, realmente, o amor é tão puro, é tão singelo e sincero que só estar ao lado já é o suficiente. Não precisa efetivar ele romanticamente, sem romance nenhum, está de boas. Mas quer dizer o quê? A parcialidade está presente. A parcialidade quer dizer que não tem essa de não há. Quer dizer que há. Há. Há existe. O quanto existe é uma coisa. O ponto é o há. O há de existir. De haver. Não há de há mesmo. Sílaba. Letra, na verdade. Não há letra... Consoante vogal. Não há letra vogal há. É a letra. É a frase, a sílaba há. De existência. Então, quando não há. Ausência de existência. Prazer. Sentimento. Beneficiador. Beneficiador é horrível. Sentimento de deleite. Sentimento de engrandecimento. Sentimento de satisfação. Tudo que é prazeroso está suprindo. E causando em você, aluno ou aluna. Causando em você, indivíduo ou pessoa. Uma... Uma... Não excitação. Mas um estímulo positivo. De sensibilidade e vida. A existência te causa... Prazer. Te causa vida. Pode dizer assim. Sentir vivo. Entendeu? Não há prazer. Quer dizer que não há vida. Que não há sentimento positivo. Que não há mérito. Que não há... Engrandecimento. Entendeu? Você não sente esse tipo de sentimento positivo. Não há qualquer tipo de coisa que te faça bem. Fisicamente. Emocionalmente. Intelectualmente. Você está privado de prazer. Vamos analisar um pouco mais prazer. Você tem prazer em se alimentar. Por exemplo. Gosta de churrasco. Churrasco é bacana. Ou você gosta de doce. Comer um bolo. Um sonho. Sei lá. Um donuts. Doce de leite. É... Chocolate. É doce também. Tem prazer em consumir chocolate. Quando você não consome chocolate. Não há prazer. Porque você não está consumindo. Só pode ter prazer ao consumir chocolate. Se você estiver efetivando o consumo do chocolate. Então. A ausência. É a ausência mesmo. Não há prazer em possuir. Não há ausência em ter algo em mãos. Você não tem posse. Não há prazer em possuir. O que é possuir? Pausa dramática. É você ser dono. Hierarquicamente superior. Controlar. Posse. É... Não existe... Pode ser assim. É... Bom, você pode ter uma posse gradacionada, mas você pode chegar e falar, eu tenho 20% de posse. Quer dizer que eu tenho uma parcela de posse. Tipo assim, eu tenho no contrato aqui 20% do dinheiro. 20% de mil reais. 20% de mil reais é 200 reais. Eu tenho 200 reais de dinheiro. Tem dessa venda aqui. Vendemos um carro, o carro era de todo mundo. Era um carro coletivo. A gente pagou junto. E nisso a venda deu 20% pra mim. Eu vendi por mil reais o carro. Nossa, que barato, né? Beleza, mais 200 reais pra mim. Mas eu possuo, possuo, uma parcela. Posse pode ser distribuída, mas ela também pode ser absoluta. Posse absoluta é completamente sua. E uma coisa que é completamente sua, entre aspas, bem entre aspas, é a sua vida. Ela só sua. Isso de que quem está vivo é você. O seu nome é você. Entretanto, tem alguém na sala? Não sei se tem. Não, não tenho nenhum. Entretanto, você pode distribuir a posse. O que é distribuir a posse? Você compartilha da sua vida. Agora, eu vou compartilhar da minha vida com a minha esposa. Vou compartilhar da minha vida com os meus filhos. Vou compartilhar da minha vida com o meu primo. Vou compartilhar da minha vida com os meus amigos. Vou compartilhar da minha vida com os animais de estimação. Vou compartilhar da minha vida com uma árvore, uma pedra, um território, uma chácara, uma casa, um videogame, uma série, um anime. Vou compartilhar a minha vida. Entenderam? A vida é sua, você a possui e você compartilha como quiser. Entendeu a lógica? Entretanto, tem coisas que não são compartilháveis. Você não pode compartilhar, por exemplo, A menos que dê para fazer na ciência isso, né? O osso da sua perna, o fêmur, o fêmur da sua perna. Você tem um fêmur na perna esquerda e um na direita. Tem dois fêmurs no total. Você não pode compartilhar o fêmur da sua perna esquerda ou direita com alguém e depois receber de volta. Ou em equivalência. Digamos que alguém tenha um fêmur a menos, um fêmur a menos. Não pode compartilhar essa coisa que é só sua. A sua vida pode ser dividida em partes. O seu fêmur, não. Não pode arrancar o osso da sua perna. Entendeu? Um exemplo bem material. Bem material. Bem estruturado, assim. Se você arrancar o osso da sua perna, você não vai ter mais um fêmur. Ele não vai ser mais seu. Compartilhar o seu fêmur implica em não ter um fêmur. Entendeu? Tem um órgão que dá para regenerar o fígado. Compartilhar parte do fígado não tem problema, porque o fígado regenera. Compartilhar parte do cérebro tem problema, porque o cérebro não regenera. Então você tem parcela do cérebro. Do mesmo modo como você compartilha a sua vida, e ela é dividida entre as pessoas com quem você compartilha, se você compartilhar o seu cérebro organicamente falando, você vai ter deficiências por não ter o cérebro inteiro na sua cabeça. Se você compartilha um pedaço que te dá visão, você vai ficar cego. Se você compartilha um pedaço que te dá uma mobilidade das pernas, você vai ficar paraplégico. Se você compartilha um pedaço que vai te causar insuficiência respiratória e parada cardíaca, você vai morrer. Entendeu? Aí você vai perder parte do cérebro e a vida como um todo. Você não vai mais possuir a vida. E parte do cérebro você vai possuir ainda, enquanto ela deteriora e apodrece. E aí você vai perdendo, porque vai sendo distribuído para as bactérias, distribuído para a decomposição, o seu corpo orgânico. Aí você pensa assim, eu tenho uma alma transcendental não física. Se você possui uma alma, ela é insubstituível e intransferível. Você não dá alma para alguém. Não pode vender a alma. Quer dizer, dá para vender em filme, né? Vender a alma para o capeta. Quer dizer que você não tem mais alma. Quer dizer que a alma não é sua. O que é ter uma alma? É ter um controle da sua identidade. Ter um controle do seu coração. Coração no sentido de alma, tá? Ter um controle da sua gentileza. Um controle da sua vontade. Vender a alma significa ser escravo. Escravo no sentido mais submisso. 100% submisso. Vendi a minha alma. Quer dizer que você faz o que te mandam. Você obedece. Se a pessoa mandar você amputar a perna, você amputa a perna. Se a pessoa mandar você enfiar a faca no coração, você enfiar a faca no coração. Se a pessoa mandar você assassinar o Hitler, você assassinou o Hitler. Isso é positivo, né? Se a pessoa mandar você ir para a lua, você vai para a lua. Aí você pensa, como é que eu vou para a lua? Não sei. Você vai para a lua, cara. Porque mandaram. Ah, mas eu não consegui ir para a lua. Você fracassa tentando. O que é fracassar tentando? É tentar fazer um foguete a vida inteira. Mas você vai gastar a vida inteira, os 60 anos da sua vida, tentando fazer um foguete para ir para a lua. Você não vai possuir a sua vida. Você vai possuir o objetivo para tentar concretizá-lo. Então, posse é determinante nesse sentido absoluto de coisas que não são compartilhadas. Agora, coisas que são compartilhadas, você tem posses parciais. Como eu falei, a vida é compartilhada, o dinheiro é compartilhado, a mídia social é compartilhada, a casa é compartilhada, a água pode ser compartilhada, o pão é compartilhado, o sangue de Jesus é compartilhado. A hóstia, no caso, essas coisas. A hóstia é o corpo de Jesus, caramba. Sangue é o vinho. Perdão. Mas continua a frase. Não há prazer em possuir algo. O que é possuir algo? Ser dono. Então, você possui algo. A sua alma é só sua. Voltando para a metáfora da alma. Não há prazer em possuir algo não compartilhado. O surreal. Não há prazer em possuir algo que não se compartilha. Não há prazer em possuir um fêmur que não é compartilhado com outra pessoa. Não há prazer em possuir uma alma que não é compartilhada com outra pessoa. Dá um paradoxo essa frase. Essa frase é não tanto quanto moralista. Tipo assim, o que ela quer dizer é o seguinte. Coisas que podem ser compartilhadas. Água, ar, comida, convivência, casa, prazer, afeto, felicidade, literatura, cultura. Todos esses elementos são compartilhados. Você não é dono da cultura. Você não é dono da verdade. Você não é dono da... Sei lá. Da lógica matemática. Você não é dono do terreno. Ou você compartilha o terreno com a galera. Você vive no mesmo vilarejo, na mesma cidade. Você não é dono do oxigênio. Você não é dono de Deus. Você não é dono de Marte. Você não é dono da existência. Então, você compartilha ela com as outras coisas. E aí que tá. Onde está o prazer? O pulo do gato é onde nasce o sentimento de prazer. Onde nasce? Você só sente prazer se você não estiver sozinho. Nesse sentido de compartilhar coisas possíveis de serem compartilhadas. A alma é uma coisa que nem sabemos se existe e tal. O fêmur também não é uma coisa que você vai compartilhar. Por que não vai causar prazer em você compartilhar o fêmur? Eu vou compartilhar meu fêmur com você e vou ficar feliz. Como assim? Então, a frase ela não pode ser levada ao pé da letra, tá? Se você levar ao pé da letra, ela buga. Ela buga total. Mas, coisas coletivas. Para além de coisas estritamente orgânicas, incompartilháveis. Ou, por exemplo. Ah, não. Eu quero compartilhar meu corpo com todo mundo. Eu quero ser, digamos. Sem ser grosseiro. Mas efetivar relações afetivas, sexuais com qualquer pessoa que quiser. Se você for esse tipo de pessoa que vai falar assim, ó. Abriu o contrato onde qualquer um que me desejar pode me ter. Será que existe algum tipo de ausência de prazer em não compartilhar o corpo com todo mundo? Prazer ambígua, tá? Não necessariamente. Não dá pra levar esse ao pé da letra. Você não necessariamente vai ter prazer. Vai ver que você sinta é nojo, angústia. Seja usado, estuprado. Entre outras coisas. Abusado. Por quê? Porque não é tão literal assim que eu só vou ter prazer na vida se eu compartilhar as coisas ao extremo. Eu posso muito bem não compartilhar e ter satisfação em não compartilhar. O egoísmo é satisfatório. Então, nesse sentido, ser egoísta, ou seja, não compartilhar, possuir algo só meu, é prazeroso também. Então, essa frase, eu discordo dela. Tô analisando ela de maneira meio que cética contra ela. Tô criando... Puro, só não tô analisando possíveis interpretações equivocadas que a frase esboca, né? Que a frase desencadeia. Eu, particularmente, acho que partes orgânicas, como... Indispensáveis, né? Como o fêmur, ou entre outras partes. O fígado, como eu falei, pode ser compartilhado e não necessariamente ele vai te causar prazer, porque você vai ter que operar o fígado, tirar a parte dele, ter o período de recuperação, você vai sentir dor. O seu prazer é intelectual e afetivo, porque você salvou uma vida. Ajudou a salvar uma vida, né? Mas não é um prazer físico. Prazer varia também. Ele pode ser um prazer físico, sensorial. Pode ser um prazer intelectual, moral. Pode ser um prazer existencial. Pode também. Mas varia. Moral da história, frase como um todo. Não há prazer em possuir algo não compartilhado. É muito dogmático a frase. Dogmático mesmo. Quer dizer que se algo que você não compartilha for só seu, ele tem menos grau de felicidade, menos grau de alegria. Pode ser até grau ausente. Quer dizer, de acordo com ele, não há mesmo, não existe. É a ausência de alegria, a ausência de felicidade. Tem nenhum prazer mesmo. Tudo que tem prazer é originado... Essa é a metáfora. Tudo que tem prazer é originado do compartilhamento. Se você tem uma mídia social com zero amigos, você tem zero felicidade e zero prazer. Se você tem um computador e usa ele sozinho, você tem zero felicidade e zero prazer. Se você tem uma casa e mora sozinho, você tem zero felicidade e zero prazer. A metáfora começa a ficar estranha, né? Porque não é assim literal. Eu discordo, como eu falei, mas... Ela quer dizer o quê? Ela quer incentivar você a compartilhar o que pode ser compartilhado e a ser generoso. A não ser egoísta. Essa é a moral da história. Essa é a moral da frase. Ela quer te ajudar a libertar a sua ganância de posse. Aquilo que você tá acumulando e que você não precisa. Dinheiro, fama, poder... Recursos, dispêndio, ego... É complicado falar, né? Esquece o ego. Coisas de acúmulo. Coisas de... Você tá... Privando os outros. Privando os outros. Os outros estão carentes enquanto você tem acúmulo. Tudo que priva o outro e do qual você deixa ou permite que ele seja carente. Carente. Quer dizer que você não está distribuindo. Distribuindo o quê? Compartilhar o que você possui. Principalmente em focos materiais e intelectuais. Não tanto em afetivos, tá? Porque afetivos e orgânicos, biológicos, é mais complicado. Você não vai dar afeto pras pessoas livremente. Você pode dar uma gentileza aqui, uma gentileza ali. Mas não é uma coisa assim que você acumula. Você não acumula gentileza. Você é gentileza e ponto final. Você não acumula felicidade. Ou... Ou... Auto... Auto... Auto confiança. Você é autoconfiante e ponto final. Tem coisas que você é... É a natureza. Sua natureza, digamos. Quase essencial, digamos. Assim. Então não são coisas necessariamente compartilhadas. Compartilháveis. No entanto, se tudo aquilo que for material e for compartilhável. Tirar a carência alheia. Tornar o outro mais poderoso. Mais digno. Mais justo. Mais... É igual. Mas... Como eu falei? Qual a palavra é que eu estava falando antes? Não é equivalente. Equidade, né? Uma pessoa com uma equidade de distribuição de recursos, distribuição de felicidade. Equidade de distribuição de prosperidade. Então, quando a prosperidade é distribuída, a felicidade e o prazer se manifestam. Prosperidade distribuída. Então, a lógica da frase é essa. Ela encaixa no acúmulo de posses mesmo. De posses mais orgânicas. Mais orgânicas. Mais materiais. Mais circunstanciais. E não posses... É... Como eu posso dizer? Tão subjetivas. Pode dizer assim. Posses subjetivas não são tão compartilháveis. Embora você possa compartilhar um poema. Compartilhar uma interpretação. Essas coisas você pode. Mas a lógica é essa. Entende? A lógica é mais ou menos essa. Então, deu para entender essa frase. Vou para a próxima. Estou meio cansado. Qual a próxima frase? Qual a próxima frase? Mesmo depois de uma colheita de ruim, deve haver semeadura. O que ele quer dizer com isso? Mesmo depois de um tempo, de um período, de um momento, de um clima, de uma sazonalidade. Ou seja, um momento posterior a uma colheita positiva. Lucrativa. O que é uma colheita lucrativa? É você colher resultado positivo. Digamos que eu, professor Jefferson, estou querendo, desejando passar no vestibular, uma nova faculdade e cursar um novo curso. No caso, um curso de história. Mesmo depois de uma colheita. O que é a colheita? Ruim. Colheita ruim. Não é colheita boa. Mesmo depois de uma colheita ruim. Qualidade da colheita. Qualidade da ação. Colheita ruim. Mesmo depois de uma colheita ruim. Ou seja, fui lá, estudei, prestei vestibular, fiz cursinho, me matei de estudar. Ou mesmo, não tinha tanto tempo porque eu trabalho, porque eu estudo. Trabalho, tenho entretenimento, tenho responsabilidade, tenho família, blá, blá, blá. O melhor que deu. Fiz o melhor de mim. Prestei a prova. Não passei na prova. Não passei na prova? Colheita ruim. Por que a colheita é ruim? Porque eu não entrei no curso. Ah, um outro exemplo. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Fui lá, tentei comprar, não consegui, não tinha dinheiro, fiz um financiamento. Consegui comprar várias prestações com juros altíssimos. Colheita ruim. Eu consegui o carro, mas com uma situação onde não foi uma boa situação. Estou pagando a mensalidade dele por 10 anos. 10 anos de parcela. Parcelado em 10 anos. É horrível. Talvez mais, até 15 anos. O carro nem vai durar 15 anos. Vou ter que vender ele antes. Mas eu vou pagar as parcelas dele em 15 anos. Ele é muito caro. Ou porque eu não tenho dinheiro. Ou porque o financiamento do banco não é legal. A economia do país está ruim. Não estou conseguindo. Mas eu precisava daquele carro. Eu queria aquele carro. E eu comprei aquele carro. Colheita ruim. Uma colheita ruim. Estava andando de skate e quebrei a perna. Colheita ruim. Outra colheita ruim. Fui na escola. E o professor foi grosseiro comigo. Foi um dia ruim. Colheita ruim. Fui na escola. E os alunos foram grosseiros comigo. Colheita ruim. Outro dia ruim. Entretanto, aí que está o pulo da frase. Ela é uma frase dupla. Uma frase bem legal. Mesmo depois de uma colheita ruim. O que é isso? Uma metáfora para dizer que deu errado. Ou que deu parcialmente errado. Ou que poderia ter dado muito mais certo. Mas não chegou na metade do possível. Do ideal. O ideal que deveria acontecer. Que seria uma boa colheita. Uma colheita. Uma colheita neutra é uma colheita que não dá prejuízo. Uma colheita negativa é uma colheita que dá prejuízo. Uma colheita positiva é uma colheita que dá lucro. Então, nessa sazonalidade, usando a metáfora de agricultor mesmo. Eu colhi o que? Abaixo do ano passado. E abaixo dos 4 anos atrás. E abaixo de 10 anos atrás. Colhi muito mal assim. Tipo, estou quase passando fome nessa colheita aqui. Não dá para vender excedente. Não dá para juntar uma graninha. Não dá para fazer nada. Entretanto, não importa a situação. Não importa a situação. Depois da colheita, deve haver semeadura. O que semeadura? Semeadura é outra metáfora para dizer que você vai plantar. Se você colheu, literalmente, pouco trigo. Um trigo bichado, com parasita, fungo, má qualidade. Mas colheu alguma coisa e salvou uma parte da colheita. A colheita foi um desastre. Horrível. Horrível mesmo. Entretanto, você vai ter que plantar de novo para quê? Para colher de novo no ano que vem. Não interessa a colheita fome. Não interessa se você vai quase passar fome ou passar muita fome. E necessidade por causa da colheita ter sido ruim. Você vai ter que semear. Porque se você não semear, ano que vem você não vai ter trigo. Metáfora de plantação. Metáfora focada e vinculada a esse universo mais a de agricultura. Entretanto, usando a mesma lógica para a metáfora anterior. Metáfora do passar no vestibular de história. Não passei. O que eu vou fazer? A semeadura. O que é a semeadura? Vou seguir em frente. Pode ser que eu deseje novamente prestar o vestibular no ano que vem. Semear, estudar e prestar o vestibular. Se eu pensar. Não, eu não quero mais plantar a história. Eu quero plantar a geografia. Eu vou lá e presto para a geografia. Não, eu não quero mais plantar a história. Eu vou plantar... Sei lá. Eu vou fazer um livro. Eu vou escrever um livro. Vou semear e fazer o livro. A semeadura não quer dizer que eu vá plantar a mesma coisa que eu tentei da outra vez e que foi a colheita ruim. Não, não implica isso. A semeadura implica exatamente que eu vou plantar. Não o que eu vou plantar. Você pode muito bem ter uma colheita de trigo horrível e plantar na próxima sazonalidade. Não trigo, mas sim arroz. Ou feijão. Ou plantar berinjela. Ou alface. O ponto que você vai plantar alguma coisa. O ponto não é o que você vai plantar. Claro que, lógico que o Sêneca está dizendo que é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou plantar aquilo que eu colhi para ter uma próxima colheita positiva. Ou positivar a colheita. Uma metáfora bem agrícola. Entretanto, quando eu penso assim, ah, eu fracassei em história, no vestibular. Se eu fazer de novo o vestibular de história, eu posso fazer outra área. É plantar? É plantar. Vai ter semeadura? Vai ter semeadura. Vai ter colheita? Vai ter colheita. Pode ser uma colheita ruim? Pode ser outra colheita ruim. Eu posso não passar de novo. Ou pode ser uma colheita boa? Colheita boa é quando eu passo. No vestibular, usando esse exemplo do vestibular. E do carro? Comprar um carro a várias parcelas. O que é semear o carro? É como mudar de emprego, conseguir mais dinheiro com o carro. Ou talvez vender o carro e quitar o carro para comprar uma ou outra coisa. É o modo de semear. É uma opção. Ou virar Uber, taxista. Ou alugar o carro para um Uber ou para um taxista. Ou, de fato, manter o carro muito bem tratado. Muito bem conservado. Trabalhando com ele. E dando sorte também. Para não bater. Para nada acontecer de ruim. Estou fazendo o que? Estou semeando o futuro com um carro ao meu lado. Usando ele como se fosse a colheita que me nutre. A colheita que estava fazendo o que? Me fazendo sobreviver. E ter êxito. E prosperar na vida. Então, mesmo eu tendo um carro que está a várias prestações. Para pagar. Está me escravizando. Me arrebentando com metade da renda. Deve haver semeadura. Semeadura é o quê? É usar o carro para uma coisa útil. É usar ele de acordo com o meu objetivo. É conseguir ter, de fato, pelo menos. Não no sentido financeiro. Porque ele vai estar me prejudicando. Mas no sentido existencial. Uma benéfice. Um lucro. Semear é buscar uma próxima colheita lucrativa. Uma próxima colheita mais produtiva. Pode ser que ela demore para produzir. Pode ser que ela demore para ter uma boa colheita. E o que eu posso fazer é simplesmente continuar plantando. Continuar regando. Continuar cultivando as plantinhas. Para elas crescerem verdes. E darem o broto. E o broto dá a colheita seguinte. A colheita seguinte é o próprio broto. Mudando de metáfora também. Usar a metáfora do carro. A metáfora do professor. Entrei em uma sala de aula. E tive uma aula ruim. O que eu vou fazer na próxima aula? Vou semear novo. Vou tentar uma aula nova. Posso ter uma outra colheita ruim? Posso ter uma outra colheita ruim. O que eu vou fazer naquele paradigma lá do começo da aula? Como eu falei lá do desabafo. O que eu falei. E deu um maior shabu lá. Porque ninguém está querendo prestar atenção. Eu estava jogando trunco. Trunco não. É trunfo. Super trunfo. Não é super trunfo. Não é trunco. Não é super trunfo. É... É... A área do azul e vermelho. Uno. Uno. Nossa. Completamente. Jogando Uno. E eu perdi a batalha lá. Beleza. A colheita foi ruim. A colheita foi horrível. Deve haver uma semeadura. O que é haver uma semeadura? É eu tentar de novo. É eu dar aula no dia seguinte. Na semana seguinte. É eu plantar novamente a semente. É eu regar a semente. É eu buscar a atenção dos alunos. É eu gritar com eles. É eu pressioná-los. É eu coagí-los. É eu exigir respeito. É isso. É um modo de eu tentar controlar a realidade. Para ela conseguir prover uma boa colheita. A colheita é boa para quem? Nesse caso dos alunos. Usar uma colheita boa para o indivíduo. O indivíduo sou eu. Claro que. Se eu conseguir plantar adequadamente. Eu vou poder fazer o que? Distribuir os nutrientes com os alunos. E os nutrientes fazem o que? Fazem germinar a semente da vida. A semente do conhecimento deles. É uma metáfora bonita. Então. O meu próprio ato de ensinar. De ser professor. Pode fazer com que eu tenha várias e várias infinitas colheitas ruins. Mas eu posso semear uma única semente. Dentre os alunos. E prospere. Seja uma planta. Vistosa. Incrível. Digna. E é isso que eu faço. Algumas plantas que eu planto. Algumas sementes que eu planto. São vistosas. Algumas eu consigo curar das doenças. Dos fungos. Outras. Elas são podadas. E queimadas. Algumas elas se autossuicidam e se queimam. Porque estão afim. E do fim eu vou semear de novo. Semear de novo é o que? Tentar salvar as plantas. Sejam elas as mais adequadas. Mais bonitas e vistosas. Tentar salvar as plantas. Que sejam as que sabotam. E que agredem umas às outras. Que podam e se queimam. E se destroem. Eu vou tentar ajudar os alunos. É o que? Semear. É a parte da minha função. A minha. Meu trabalho é isso. Meu trabalho é. Colher. Analisar os dados. Analisar a situação. E tentar fazer o que? Uma nova plantação. E dê um resultado melhor. Um resultado positivo. Posso fracassar miseravelmente mil vezes. Posso fracassar miseravelmente duas mil vezes. Posso fracassar miseravelmente eternamente. E nunca acertar a mão. Mas. Toda colheita ruim. Deve. Haver uma semeadura. Mesmo depois de uma colheita ruim. Eu estou dando aqui. Qualquer colheita que seja. Deve haver uma semeadura. Não é colheita ruim ou boa. Qualquer colheita. Estou distorcendo um pouco o Seneca. Para dizer o que? Sim. Não interessa o resultado. O que importa é que eu vou fazer o que? Persistir. Persistir. Mesmo que eu fracasse eternamente. Porque no fim das contas. Eu não ensino nenhuma vírgula para esses alunos. No caso dos alunos. E dê tudo errado. Ou um outro exemplo. Ah. Por exemplo. Eu estou tentando plantar a semente. No sentido de conseguir uma namorada. Eu estou cortejando a menina. E está dando errado. Está dando errado. Está dando errado. Tentei 20 vezes. Deu errado. Eu posso parar? Posso parar. Se eu parar. Vou fazer o que? Vou parar de semear o chão. Vou parar de colher coisas ruins. Parar de colher desaforo. Parar de colher depressão. Amargura. Melancolia. Vou parar de colher coisa ruim. Se eu parar de colher coisa ruim. Quer dizer que eu parei de semear. Quer dizer que eu desisti. Parti para outra. Porque aquele terreno não é fértil. É um terreno que não garante dignidade. Instabilidade. Não garante afeto. Não garante reciprocidade. E é o que eu vou fazer. Eu vou semear a semente. Estou falando de semente aqui mais. Não no sentido sexual. Mas também pode ser. Em outro território. Em outra garota. Em outro momento romântico. No caso garoto é garoto. Estou falando uma metáfora ampla aqui. E pode ter uma colheita ruim lá também. Pode ter uma colheita boa. Quer dizer. Conseguir uma chance. Posso efetivar um relacionamento. Posso namorar. Posso ter vários dias positivos. Várias colheitas positivas. E num belo dia. O solo se torna estagnado. E estéreo. E não colhe mais nada. E não planta mais nada. Salgou o solo. O solo se tornou ácido. O solo morreu. Relacionamento acabou. Relacionamento acabou. Não é uma colheita ruim. Não tem próxima colheita. A colheita. Que não tem próxima colheita. É a aniquilação da possibilidade de plantação. É que não adianta você ter semente ou semear. Porque a semente não vai vingar. A semente vai morrer. Isso é o que? É o desastre amulante. É quando deu errado. Tudo errado. Já era. Perdeu. Perdeu. Não dá pra você cultivar mais vegetal. Vegetal ou qualquer outra coisa nesse território. Derrota absoluta. Isso acontece? Acontece. Como eu falei dos alunos. Eu posso ter uma derrota absoluta com os alunos? Posso. Posso tornar um terreno infértil, improdutivo? Posso. Eu posso ter uma derrota absoluta com os alunos? Com relacionamento afetivo. E levar um fora. Ser traído. E sei lá. Levar um pé na bunda. E terminarem comigo? Posso. O que aconteceu comigo? Não foi uma colheita ruim. Foi a ausência de colheita. Foi a aniquilação de possíveis colheitas futuras. Eu estou sozinho e abandonado. Nesse sentido aqui. Metafórico. Então, deve haver semeadura. Mesmo que haja semeadura, não vai dar em nada. Ou seja, a frase do Sêneca não leva em consideração que o solo morreu. Ela só leva em consideração que o solo não foi produtivo. Colheita ruim. A colheita ruim pode ser um prenúncio da ausência de colheita posterior. Porque mesmo que você fertilize o solo, e você prepare o solo e plante nele com nova safra de semente na semeadura, ainda assim, ele não vai vingar nada. Nada vai crescer ali. O solo morreu. É que nem plantar feijão em mercúrio. Não vai crescer um pezinho de feijão em mercúrio. Não vai. Em Vênus, não vai crescer um pezinho de feijão em Vênus. Em Marte, não vai crescer um pezinho de feijão em Marte. Eu acho que não, tá? Tem aquela filme lá que fala que cresce batata em Marte, né? Se não me engano. Não sei. A lógica dessa segunda frase, terceira frase do dia, acho que é a terceira, né? A terceira frase do dia é essa. Semeadura é o que deve ser feito. E ela vai ser possível ou não, você vai descobrir. Relacionamento afetivo, trabalho, demissão, compra de veículo. Vou ter o carro ali ao meu lado? Vou ter o carro ao meu lado. Mas o carro quebrou? Bateu, deu PT? Já era. Ou voltando, por exemplo, à faculdade. Não conseguir passar por 10 tentativas, 20 tentativas, 30 tentativas. No mesmo curso ou em curso diferente? Não adianta. Solo e o estéreo. Solo comprometido. Solo morto. Terreno inerte. Inerte. Não cresce nada ali. Não passa no vestibular. Ou para outra. Vou semear outras sementes em outros contextos, em outras hortas. Em outras plantações. Cultivar outros tipos de vegetal. Pode ser assim. Porque esse aqui não dá. Esse aqui já era. Isso é um exemplo, logicamente, metafórico. Você pode contrastar. Tipo assim, não passei na faculdade. Vou ver a minha vida com o que eu tenho. Estou formado nesse curso aqui. Esse sim. Deu frutos. Deu uma boa colheita. E vou só viver o que eu posso fazer. Vivendo como eu posso viver. Como me permite viver. Então, a metáfora é essa. É uma aula dessa frase do Seneca. Que é a parte 2 agora da terceira aula de vocês. Eu estou vendo aqui o horário. E já está dando o horário da outra aula. Então, eu vou cortar o vídeo por aqui mesmo. Estão 3 minutinhos ali. Vou cortar por aqui. Para começar a próxima. Que começa as 4. Que é o segundo B. E é outro filósofo. Se não me engano é Confúcio. Que é outra vibe. Então, outras frases. Mas, obrigado por me ouvirem pessoas. E até a próxima. Beleza? Eu vou parar a gravação também no BS aqui. Olá pessoal do BS. Obrigado quem ouviu. Quem corajoso. Que aguentou até aqui. Os heróis. E até a próxima gravação. Que daqui a pouco começa também. Que é a da próxima turma.